O Vale do Rio Doce subiu de dois para três o número de mortos no acidente que aconteceu na BR-474 ontem à tarde, próxima à cidade de Aimorés. Foi entre três veículos, um carro de passeio e uma caminhonete e também uma carreta. Adalto Silva Araújo, de 68 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital na noite desta quarta-feira. As outras duas vítimas são mãe e filha, a dona Zilda Amélia da Silva, de 84 anos, e a dona Valdineia Costa da Silva Souza, de 60 anos. Elas morreram no local do acidente. Outras três pessoas que ficaram feridas não correm risco de morrer.